Oi, eu sou a Mila e esse é o meu pet mágico Morpho e ele pode morfar em tudo o que eu quiser! Morpho! Vamos lá! Vejam! Minha última invenção! O raio ursinho! Transforma pessoas em ursos de pelúcia! Ah... Ei! Uau! Eu tô tão fofinha! Isso não é demais? Morpho brinca com Mila e o ursinho! Tchau, professora Paula! Adeus, Mila e Morpho! Agora é hora de voltar ao normal! Ai, não! Minhas patas não deixam eu usar o raio ursinho! Você ouviu tudo isso? Claro! Eu amo ursinhos! Ui! Pensa que divertido seria se todos na cidade virassem ursinhos bem pequenininhos! Minha ursinho é a melhor de todas! Oh! Bandidos! Ih, eles pegaram o raio ursinho! Não na minha cidade! Nós vamos parar os bandidos! Morpho, morfem um tigre! Vamos lá! O que é que vocês dois querem? Seus pets mágicos! Quê? Jamais! Ei! Me façam voltar ao normal agora! Parados aí, bandidos! Vocês não vão pegar os nossos pets mágicos! Morpho, morfe agora em um dinossauro assustador! Morpho! Rufa! Não pensamos direito nisso! Ainda precisamos do raio ursinho! Rápido! Pegue os dois! E se transformássemos você em um ursinho? Hã? O raio ursinho só funciona em humanos! Ai, não! Agora eu sou um ursinho! Ah! Ficou uma gracinha! Ahá! Ótimo! Agora todos podem voltar ao normal! Melhor assim! Mas não pra vocês dois! Pelo menos eu vou ter um ursinho fofinho comigo lá na cadeia! Me larga! Vai! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! O papai vai adorar o bolo que fizemos pra ele, Morpho! Ah! Parece gostoso! O papai trabalha bastante pra cuidar da gente! Ele merece um agrado às vezes! Hihihi! Ah! Bolho! Orpho! Come bolho! Ah! Ei! Solta isso agora! Ah! Uh! Ah! Temos que pegar o bolo de volta! Morpho! Morpho agora em uma bala de pular! Ah! Morpho! 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 Devolve esse bolo agora, Orpho! Não, não! Ah! Hehehe! Morpá, Zeus! Desculpa, Morpho! Ah! 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 Eu não como o bolo do papai! Morpho, morf em um carro de corrida pra pegarmos o Orpho! Morpho! Morpho! Outra vez! Desculpe, Sr. Vanderbuss! Nós fizemos esse bolo pro papai! Vem pegar então! O Orpho vai estragar o bolo do papai! Temos que pegar de volta! Morpho, Morph não roubou! Ainda dá tempo pro nosso dia ser mágico! Morpho! 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 Você salvou o bolo! Depois trazemos um pedaço pra você, senhor Van Der Poos! Ei! Cadê o bolho do orto? Esse bolo é pra você, papai! Ah, obrigado! Tomara que não tenha dado muito trabalho! Nenhum trabalho, papai! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Morpho! Morpho! Um banho de slime! Ah, não! São os bandidos! Isso! E vamos jogar slime na cidade inteira! Não! Não conte o plano pra eles, idiota! Precisamos parar eles! Morpho! Morpho e o... Não na minha cidade, Mila e Morpho! O que vocês pensam que estão fazendo? Precisamos pegar os bandidos! Vocês precisam é limpar essa bagunça de slime que fizeram! Agora! Vamos limpar o slime rapidinho! É! Agora vamos impedir os bandidos de jogar slime na cidade! Ah, não! Slime! Lá estão eles! Olha! Eles vão jogar slime no policial Freeze! Morpho! Afaste o slime com a sua tromba! Vocês estão sujando tudo de slime de novo! Limpem agora! Mas nós... Já! Está bem, policial Freeze! Viva! Agora falta ali! Morpho não alcança! Ah! Precisamos de algo que alcance o slime alto! Morpho! Morpho é um caminhão de bombeiros! Hahaha! Morpho! Morpho! Viva! Conseguimos, Morpho! Mas agora precisamos pegar os bandidos! Vamos lá! Lá estão eles! Rápido, Morpho! Jogue água neles! Você consegue, Morpho! Ah! Ah! Pois então! Eram os bandidos jogando slime pela cidade! Isso! Foi o que eu tentei te dizer, policial Freeze! Me desculpem, Mila e Morpho! Eu acho que eu me precipitei! Mas obrigado por limparem a cidade! Agora eu preciso limpar esses bandidos das ruas! Ah! Ah! Tudo bem! Pelo menos pegamos os bandidos e seu slime! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Vocês se divertiram na feira, Mila e Morpho? Sim! E eu não vejo a hora de brincar com a minha boneca que ganhei no prêmio! Morpho acha que ela não quer chá! Venha, Morpho! Vamos tornar o dia mágico! Anime, você pode trazer a boneca à vida? Assim ela pode brincar de verdade! Oi, construtora Mary! Olá! Preciso de um animal mágico para me ajudar a mover os tijolos! Alguém pode me ajudar? A anime pode trazê-los à vida! E eles se movem sozinhos! Mas que boa ideia! A gente volta logo, Mila e Morpho! Tchau, tchau! Não, bebê gigante! Os biscoitos de pet mágicos não são só comida! Marca uma bola! Acho que trazer a boneca à vida não foi uma boa ideia! A gente precisa levar ela para que o anime possa transformá-la em boneca de novo! Ah, não! Bebê, pare com isso! Você vai machucar o Sr. Thunderbuse e o parque! Morpho! Morphe agora em uma pipa para poder tirar o bebê do carro! Não, não! Pare, bebê gigante! Não é um sorvete de verdade! Ah, não! A minha van! Desculpe, Geraldo! Depois a gente ajuda a consertar! Morpho! Morpho é agora mesmo em um caminhão para pegar o bebê! Morpho! 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 Eu tive uma ideia! Vamos balançá-la até que ela durma! Brilha, brilha, estrelinha! Quero ver você brilhar! Você conseguiu, Morpho! Por favor, transforme a nossa boneca de volta ao normal! Morpho acha que o bebê acordou! Rápido, por favor, Anime! Ufa! Mila! O que está acontecendo? Ah, desculpa, papai! Da próxima vez, nós vamos brincar de chá sem trazer as bonecas à vida! Todo dia é mágico! Com um pet mágico! Vamos fazer um dia mágico! Morpho, morfe por favor em mim! Hahahaha! Viva! Hahahaha! Hahahaha! Agora vista essas roupas e vamos enganar o papai e os nossos amigos! Hahahaha! Ah, Morpho, você está igualzinho a mim! Hahahaha! Morpho é Mila! Bum! Hahahaha! É você, Mila! Não vi você descendo! Deve ser porque eu ainda estou aqui! Hahahaha! Ah, é... Então você deve ser o Morpho! Hahahaha! Oi, Mila! Você e o Morpho querem brincar? Hahahaha! Ah, Morpho não está! Mas Mila brinca! Legal! Vamos lá! Hahahaha! Hahahaha! Oi, Mila! Hahahaha! Oi! Quer brincar de quê, Mila? Você é ótima em pensar em brincadeiras! Ah, 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 pega-pega! É, legal! Está com você! Ah, ah! Peguei! Hahahaha! Wow! Hahahaha! 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 Ok! Uau! Espera um pouco! Você não é a Mila! É o Morpho! Hihihi! ROLI! O Morpho não está aqui! Então podemos roubar os brinquedos! Ótima ideia! Ei, é nossa bola! O quê? Obrigado pelo bambolê! Devolve! Ah! Mila! Ei! Isso não é legal! O que tá acontecendo? Me coloca no chão! Existem duas! Milas! Ei! Volta aqui! Morpho, você se divertiu sendo eu? Hahaha! Sim! Mas Morpho gosta mais de ser Morpho! Todos os dias são mágicos com pet mágico! E aí, Mila e Morpho! Prontos pro piquenique? Prontos, papai! Viva! Piquenique! A gente vai pro parque! Cuidem bem da loja de pets mágicos enquanto a gente estiver fora! Tchau, tchau, pessoal! Vamos lá, Morpho! Vamos fazer esse dia ser mágico! Eles saíram! Agora, podemos roubar o átimo e usar o bandido móvel para canalizar seu poder congelante! Hum... Nada mal! Eca! Te peguei! Hihihi! Agora, os poderes congelantes do átimo sairão por este tubo! Hum... Opa! Olá, madame! A senhora está se sentindo incomodada com o calor? Ai, estou! E muito! Ai, que gentileza perguntar! Hahaha! Gelo nela! Bem melhor! Não é? Hahaha! Hihihi! Esse é o lugar perfeito para um piquenique! Uou! Ah! Ei! De onde veio esse gelo? São os bandidos! Eles pegaram o átimo e estão usando seus poderes para congelar tudo! Ah! Átimo! Vamos pegá-los! Ah! 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 Eles congelaram o Morpho! Morpho! Morpho em algo grande para quebrar o gelo! Ah! 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 Tudo bem, Morpho! Agora precisamos pegar aqueles bandidos antes que eles congelem a cidade toda! Ah! Estão congelando as pessoas! Não na minha cidade! Fiquem frios aí, bandidos! Cuidado, Morpho! Ah! Vamos pegá-los! Ah, mina! Morpho, força! Ufa! Obrigada por derreter o gelo, Morpho! Agora, morfe em um carro bem grande e forte, Morpho! Muito bem, Morpho! Que tal essa? Danilo caminhão de sorvete! Não! Então, vamos fazer um piquenique de sorvete! Viva! Sorvete! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Prontinho! Dois robôs pequenos como solicitado! Excelente! O que você disse? Nada! Obrigado, viu? Tchau, tchau! Ah! Você trouxe tudo, Jorn! Trouxe! Perfeito! Ui, olha! São os bandidos! Olha, são os bandidos! Prontinho! Pseu! Morpho! Mila? Cadê a bola? Esqueça a bola! Vamos embora! Agora! Pode vir comigo! Tá bom! Morpho! Morpho! Você quer brincar de outra coisa? Não! Ah, tá bem! Você quer ir pra casa? Não! Ahm... Tem alguma outra ideia? Não! Morpho, pegue aquele sorvete! Descubrindo! Descubrindo! Ha, 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 ha! Mila não vai pagar, Mila! Você tá muito estranho, Morpho! Você nem quer se transformar! Não! E você só diz não, não, não! Papai! O Morpho tá esquisito! Olha, Mila! Isso não é muito legal de se dizer! E aí, Morpho! Tá afim de um pouco de sorvete? Não! Não quer sorvete? Isso não pode estar certo! Hã? Hã? Viu? Esse Morpho não é real! Bandidos! Morpho, agora pegue aquela bola! Ha, ha, ha! Isso! Ei! Papai! Ha, 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 ha! Papai! Estão ali! Ai, não! É o papai da Mila! E aí, Mila! O que você tá fazendo? Ah, você sabe! Coisas de menina! Psiu! Morpho! Morpho! Morpho, vem aqui! Ah! Tudo bem, então! Pode continuar! Até logo, Mila! Tchau, papai! Agora, um pouco mais de traquinagem! Morpho! Pinte a parede! Agora, vire uma! Viatura policial! Um caminhão de bombeiros! Um elefante tão! Não! Ah! Ah! Viva! Ei, Priu! Morpho! Morpho em uma bola! Viva! Hihi! Eu queria poder virar outras coisas também! Eu tive uma ideia! O Glitterbug pode nos transformar em pets mágicos! Nós podemos virar o Morpho! Agora, vamos brincar! Quem que car mais alto é o vencedor! Faixa um Morpho! Ah! O quê? Que ótimo! Morpho em helicóptero! Morpho em helicóptero! Ah! Morpho em helicóptero! É sem alvanderos? Nossa! Isso não é nada bom! Vamos seguir eles! Tente aterrissar, April! Isso não é... Nada fácil! Ah! Ah! Ah não! Eles bateram no guindaste! Morpho! Uma bola que quica! O Orpho tá bem! Mas o guindaste tá balançando! Não se preocupe, Mary Construtora! Eu tô aqui pra... Socorro! Rápido, Morpho! Morpho agora! Em um avião! Uhul! Ufa! Ei! Dessa vez eu quero virar um robô! Opa! Desculpa! Eu tenho outra ideia pra pegá-lo! Precisamos trabalhar juntos! Parados aí! Não! Conseguimos! Vocês dois causaram muitos problemas pela cidade! Eu sinto muito, Millie Morpho! Eu não deveria mais ser um Morpho! Pode nos fazer voltar ao normal, por favor, Glitterbug! Não! Eu estava me divertindo tanto! Foi divertido! Mas ser um Morpho é difícil demais! Fico feliz de voltar a ser eu mesma! Só pode existir um Morpho e uma April! E eu amo vocês dois! Avião não voa! Atomo! Use seus poderes do clima pra soprar o avião de papel! Hihihi! Pirueta! Você quer fazer algumas piruetas, Morpho? E deixar esse dia mágico? Tá bem! Morpho, morfe num balão agora! Morpho! Ufa! Atomo! Cria agora um vento bem forte para o Morpho poder fazer algumas piruetas também! Para! Morpho! Morpho, procura a Mila! Mila! Morpho! 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 Ah, papai! Foi tudo culpa minha o Morpho ter sido soprado pra longe! Você não tinha como saber que isso ia acontecer! Hã? Hã? Morpho! Onde você está, Morpho? Morpho! Ah! Uh! Ah? Mila! Morpho! Morpho! Isso não está alto o bastante! O Morpho não vai me escutar! Preciso pensar em outro jeito! Já sei! Sorvete! Isso não é hora de tomar sorvete! Não, papai! O Morpho, ele adora sorvete! Com certeza ele vai passar lá para pegar um! Mila! Nenhum sinal do Morpho. Em vez de a gente esperar ele aqui, nós precisamos mostrar que estamos aqui. Como a gente vai fazer isso? Assim. O Morpho ama essa música. Quando ele ouvir, com certeza ele vai passar aqui pra pegar um sorvete. Ótimo plano, Mila. Mila! Sorvete! Morpho! Que saudade que eu tava. Morpho também tava com saudade. Todos os dias são mágicos com um pet mágico. Eu já disse que sempre que vocês aprontarem, nós pegaremos vocês, bandidos. Ixi! Obrigado, Mila e Morpho. Se nós tivéssemos o nosso próprio pet mágico, poderíamos causar mais problemas na cidade. Olha, é o Morpho. Você consegue nos tirar daqui? Oh, não! Os meus carros! E esse é um trabalho de polícia? O quê? Como foi que saíram da cadeia? Ah! Não! Na minha cidade! Ah! Ah, não! É um polícia, o Fris! Rápido! Orpho! Virem algo bem grande! Um dinossauro! Achei que daria mais medo! Um macaco? Ei! Devolve a minha câmera! Por favor! Vem aqui pegar! Ah! Os bandidos usaram um robô pra fazer isso. Um robô? Hum! Vamos pegá-los, Joy mecânico. Os bandidos! Tem um dinossauro muito assustador! Um robô e agora um dinossauro. Que estranho! Vamos pegá-los, policial Fris! Os bandidos malvados e o macaco deles colocaram minha câmera lá em cima. Vamos encontrar esses bandidos, Morpho! Um robô, um dinossauro e... Um macaco? Acho que os bandidos estão com um Orpho! Pode deixar que nós vamos pegá-los, April! Ah, não! É a Mila e o Morpho! Rápido! Orpho! Virem alguma coisa bem grande! Morpho! Morpho em um dinossauro também! Morpho! Morpho! Não é grande o bastante! Morpho! Morpho em um robô também! Morpho! Morpho! Eu não estou nada bem! Morpho! Pare com isso! Tá bem! Orpho está cansado! Eu disse que sempre pegaremos vocês quando vocês aprontarem bandidos! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Morpho em um pet mágico! Qualquer cor! Já sei, Morpho! Morpho em um pincel de tinta mágico! Morpho! A grama não é azul! É verde! Ótimo, Morpho! Ótimo! Morpho! Caramba, presta atenção no que faço O sinal estava verde Estava verde pra mim Digo, branco Então é você que está roubando Toda a cor da cidade, né Cron? Você não devia fazer isso Um mundo sem cor não é legal Ah, tigre divertido É engraçado mesmo Vamos pintar mais animais com cores engraçadas Você está aí, Cron? Estava procurando você A cidade está cheia de problemas Porque você roubou todas as cores O Morpho pode ajudar a Cron a pintar tudo de novo Com suas cores originais Bom, parece que a senhora estava certa Pode passar, por favor Uau, vocês já resolveram todos os problemas da cidade Morpho e Cron trabalharam muito bem juntos Oi, coisinha fofa É engraçado pensar que um dia você será grande e assustador Com esse raio que roubamos da professora Paula Podemos transformar os animais em gigantes Vamos nos divertir muito no santuário de animais, Morpho Mila, Morpho Os bandidos estão transformando os animais em gigantes Não, não, não Nós precisamos pegar o raio de volta Morpho Morpho agora em um super-herói Olha que lindo parque Não, 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 não Não, não Devolvam o raio, bandidos Eu acho que não, viu Jorn, atire neles Ai, ai Eu acho que não foi uma boa ideia Nós voltaremos Ótimo Vamos voltar os animais ao normal Olha lá É o pinguim Um já foi Um já foi Oi, voltamos Ótimo Mas Ah, não Vocês estão muito pequenininhos Mas seguem sendo grandes animais Eu preciso fazer uma coisa agora, Morpho Morpho Morpho, vai? Desculpa É um segredo Então você precisa ficar aqui Tudo bem? Eu volto logo Tchau, tchau, Morpho Ah, ah, ah O que que houve, Morpho? Cadê a Mila? Eu não sei Mas tenho certeza que ela vai voltar logo Ah, 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 ah Morpho Morpho Mila 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 Oi, Morpho Ah, nossa O que foi? Mila Tá aqui? Ela não está Desculpa Desculpa Morpho Ah, 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 ah Morpho 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 Morphle! A Mila tá aqui, tá? Não, Morphle! Ela não está! Mila tá aqui? Não, Morphle! Mas tenho certeza que ela está por aí! Cadê a Mila? Morphle chorando? Não na minha cidade! Vem cá, Morphle! Seque essas lágrimas! A Mila tá te esperando em casa! Hã? Ah! Espera aí, Morphle! Você ainda não viu no quintal! Surpresa! Mila! Resolvemos fazer uma festa surpresa pra agradecer por você ser um pet mágico tão incrível! Todo dia é um dia mágico com um pet mágico e bons amigos! Oi, Mila! E, Morpho, parece que eu tô muito gripado e eu não vou conseguir trabalhar. Podemos ajudar, Sr. Joey? Morpho, ajuda! Esses veículos precisam ser entregues o quanto antes aos seus donos e eu montei essa... Eu montei essa lista. Oh-oh! Os nomes dos donos dos veículos estão borrados! Mas acho que a gente consegue adivinhar! Morpho, morfe em um grande caminhão vermelho! Hum... Acho que o trator deve ser do... Policial Freeze! Policiais precisam de tratores? Acho que é o que diz na lista! Capão! Mas... Mas isso é... Desculpe, Policial Freeze, mas estamos com muita pressa! Desculpe, eu não vi vocês aí! Capão! Isso é impossível! Tá muito devagar! Não, não, não! Acho que cometemos um erro, Morpho! Morpho agora em uma viatura também! Morpho, pega eles! Agora vamos tentar levar os veículos aos donos certos O trator eu acho que pertence ao... Fazendeiro Bobby! Oi! E o caminhão de sorvete deve ser do Geraldo Isso aí! Oi, Mila e Morpho! Deu tudo certo? Entregamos todos os veículos, Sr. Joey Ótimo! A lista ajudou vocês? Então... Olha, Morpho! É assim! Morpho também! Morpho também! Não se preocupa, Morpho! Você vai aprender como se faz! Mas nunca vai ser tão bom quanto esse carinha aqui! Esse é o Boba! Nosso novo pet mágico! O Boba adora fazer bolhas! Ele costuma até... Borbulhar de tanta alegria! Uou! Viram só? Parece ser bem divertido! É... Boba! Já tá autossuficiente! Eu não consigo sair! Morpho, um morfim é alguma coisa grande! Ah! Ah! Carlinha! Agora, Morpho, chauvar a Mila! Ah! Mila? Ah! Ah! Mas o que é que... Ah! Socorro! Socorro! Morpho, ajuda! Ah! Ah! Ah, não! Tem um carro caindo do céu! Ufa! Achei você, boba! Olha só! Não dá pra soprar suas bolhas mágicas por todo lado! Tá causando muitos problemas, tá vendo? Papai! Morpho, você pode estourar minha bolha? Hihihihihi! Uaah! 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 Valeu, Morpho! Ah! Ah não! Uaah! Uaah! Oh-oh! Mila! Você me salvou! Muito obrigada, Morpho! Viva! Muito bem! Eu já tava ficando em dúvida se eu ia voltar a ver minha viatura! Bom, Boba! Na próxima vez que você borbulhar... Tenta não exagerar, tá bom? Uaah! 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 Pegou bem, Mila! Uaah! 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 Temos que ajudá-lo! Morpho, morfe em uma lancha pra gente chegar mais rápido! Morpho! Uaah! Estamos vindo de salvar! Uaah! Uaah! Morpho, preso? Ah! Ah! Você está preso na alga! Eu vou te ajudar, Morpho! Uaah! Você está bem? Eu estou bem, mas eu não vi onde o tubarão foi parar! Acho que foi embora! Morpho, você precisa morfar de volta pra se soltar e ficar livre! Não se preocupe, vai ficar tudo bem, eu prometo! A gente está aqui com você e o tubarão não está mais por aqui! Vamos brincar! Que tal a gente brincar de seguir o líder na água? Me sigam! É o tubarão de novo! Morpho! Morpho! Espera aí! Eu conheço essa risada! Acho que o Orpho está só fingindo ser um tubarão bravo! É uma pegadinha! Isso não é muito legal! Não? Não é? Mas e se a gente mostrar pro Orpho como ele fez a gente se sentir? Morpho, morphe agora mesmo em um tubarão maior do que o Orpho! Morpho! Morpho! Agora, sem maldade, Morpho! Só nade em volta do Orpho! Orpho, não é um tubarão de verdade! É um Orpho! Você enganou a gente! Então eu quis mostrar como a gente se sentiu! Desculpa, Orpho! Calma, eu sei que você não queria assustar a gente! Orpho, brinca! E por que a gente não brinca todo mundo junto? É! Vamos brincar de água esconde! Ou podemos brincar de corrida de golfinho! O Morpho e o Orpho podem morfar em golfinhos e a gente sobe em cima deles e faz uma corrida! Morpho e Orpho! Morpho! Morpho! Não deixe a bola cair na água! Tubarão! Sou só eu! Não é um tubarão! É o papai! Com o chapéu de batatana! Ah, papai! Ei! Que tal uma corrida de papai versus golfinhos? Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Oh, não, Morpho! Acho que eu sei o que vai te animar! Ah! Ih! Blalalalalalalala! Hahaha! Terminei a minha invenção! Eu inventei um soro da juventude! E vou demonstrar no meu assistente! Oh! Que coisinha fofa! Né? Nossa, eu não sei como... Vou cuidar de um bebê! Você precisa levá-la ao pai dela enquanto eu faço um antídoto pra que ela volte ao normal! Mila? Ah! 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 Mila não chore! Mila tá com fome? Ah! 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 Mila! Mila! Mila? Onde você tá? Iguda TV Agulha! Aqui, barque! Venga, garot Here! Aaaah!! Ah! Cortar a... Oi, Morpho! Nossa, como eu tô feliz em ver você! Eu tive um sonho tão esquisito! Sonhei que eu era um bebê! Não é doido? H資! Essas flores tão lindas, Mila! Acho que vamos precisar de mais terra em volta das amarelas! Morpho, ajuda! Morpho! Obrigada por ajudar, Morpho! Acho que as flores precisam é um pouco de água agora! Morpho, força! Ah não, Morpho! Você se sujou e encheu tudo de lama! Morpho ama lama! Você tá todo enlameado, Morpho! Até demais! Vamos, Morpho! Vamos fazer com que o dia seja mágico! E tomar um banho! Hum, esse banho tá tão gostoso e quentinho! E olha, estou enchendo de bolhas! Morpho, não é um banho! Vamos lá, Morpho! É hora do banho! Morpho, morpa! Aguenta aí, Morpho! Hum, ele pode morfar em uma bola, mas aí ele vai sair quicando! Ah, tive uma ideia! Morpho, morfe em um pinguim pra mergulhar aqui dentro da piscina! Morpho! Morpha! Eu te pego, Morpho! Morpho, escorrega! Nossa! Um pinguim deslizando! Morpho, eu tô indo te pegar! Temos que parar com isso! Você tá enlameando a cidade inteira! Cuidado com o senhor Vanderbuss! Morpho! Morpho, morfe em uma esponja grande! Pra sugar a água e a gente parar! Morpho! Morpho! Meu sorvete! Eba, sorvete! Uou! Cuidado, Morpho! Morpho! Lama! Como eu odeio lama! Vá pra casa e leve sua sujeira com você! Me desculpe, senhor Vanderbuss e Bach! Eu já tô indo! Muito bem, Morpho! Seu esponjinha! Vamos entrar na banheira e tirar essa lama toda! Bom, finalmente colocamos o nosso Morpho e lameado no banho! Pois é! Agora que você tá limpo, Morpho, pode sair da banheira! Morpho, tá tomando banho! Morpho, fica! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Este aqui é o robô Freezy! Uma versão policial robô do policial Freezy! Mas que sujeito bonitão! O robô Freezy tem três modos! Desligado, moderado e durão! Vamos fazer uma demonstração! Mila, jogue lixo no chão, por favor! Por favor, recolha esse lixo! Morpho! Morpho em um coletor de lixo! Morpho! Morpho! Obrigado! Você é uma boa cidadã! Agora vamos demonstrar o nível durão! O lixo é uma doença! E eu sou a cura! Você está preso! Mas o que é isso? Me solta! Ai, acho que o modo durão acabou ficando durão demais! Morpho, precisamos colocar o robô Freezy no modo desligado! Vem, vamos lá! Parado! Você está preso por pisar na grama! Mas eu não andei sobre a grama! Mas você ia! Morpho! Aperte o botão do robô Freezy! Ativar! Jato voador! Morpho! Morpho numa roupa voadora! Morpho! Morpho! Vamos lá! Mais rápido, Morpho! Ele é muito rápido, Morpho! Mas como é que pega um policial? Causando o máximo de crime possível! Vamos! Seu guindasque é muito barulhento! Você está presa! O quê? Vou jogar esse lixo no chão! Permaneça no veículo, cidadã! Eu já volto! Ele está vindo! Morpho! Morpho numa viatura policial! Morpho! Morpho! Não solte isso! Você está presa! Vai ter que me pegar primeiro! Oh, Morpho está preso! Me deixem sair! Você está preso por ser durão demais! É a primeira vez que eu preciso prender a mim mesmo! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Morpho! Morpho! Oh, não! Olha lá! A construtora Mary está destruindo a cidade! Por que ela faria isso, Morpho? Não, na minha cidade! Acerte ele com o hipno-raio, Yorl! Vai mandar ela derrubar o prédio! Derrubar o prédio! Morpho, Morpho agora em um robô gigante para ficar do mesmo tamanho dos prédios! Morpho, Morpho! Agora impeça a Mary de destruir toda a cidade! Morpho, impede a Mary! Não, Morpho! Ajude ela a destruir a cidade! Está bem, bandidos! Oh, não! O Morpho ficou do mal! Graças a esse hipno-raio que roubamos da Paola, a cientista, todos na cidade terão de nos obedecer! Queremos sorvete de graça! Sorvete de graça? Papai! Os bandidos estão fazendo todos destruírem a cidade! Como a gente pode impedi-los? Eu tenho um plano! Somos os vilões mais brilhantes! E tudo graças ao hipno-raio! Papai, agarre os bandidos! Paula, pegue o hipno-raio! Com licencinha! Rápido! Desipnotize o Morpho! Mary! E o policial Freeze! Morpho e a construtora Mary podem reconstruir a cidade, por favor? Viva! Morpho ama a construtora Mary! Aham! Policial Freeze! Prenda esses bandidos! Por destruírem a cidade, vocês dois vão pra cadeia! Por que todos estão fazendo o que a Mila está falando? É! Por acaso hipnotizou eles? Não fizemos o que a Mila disse porque ela nos hipnotizou! Fizemos porque o plano dela era ótimo! Hã? Forçar as pessoas a fazer coisas que elas não querem? Não é nada legal! Aham! Ótimo trabalho, pessoal! Todos os dias são mágicos! Com um pet mágico, não é mesmo, Morpho? É! Vejam! Minha última invenção! O raio ursinho! Transforma pessoas em ursos de pelúcia! Ah! É! Uau! Eu tô tão fofinha! Isso não é demais? Morpho brinca com Mila ursinho! Tchau, professora Paula! Adeus, Milimorpho! Agora é hora de voltar ao normal! Ai, não! Minhas patas não deixam eu usar o raio ursinho! Você ouviu tudo isso? Claro! Eu amo ursinhos! Ui! Pensa que divertido seria se todos na cidade virassem ursinhos bem pequenininhos! Mila ursinho é a melhor de todas! Oh! Bandidos! Ih, eles pegaram o raio ursinho! Não na minha cidade! Nós vamos parar os bandidos! Morpho, morfem um tigre! Vamos lá! O que é que vocês dois querem? Seus pets mágicos! Quê? Jamais! Ei! Me façam voltar ao normal agora! Parados aí, bandidos! Vocês não vão pegar os nossos pets mágicos! Morpho, morfe agora em um dinossauro assustador! Morpho, morfa! Não pensamos direito nisso! Ainda precisamos do raio ursinho! Rápido! Pegue os dois! E se transformássemos você em um ursinho? O raio ursinho só funciona em humanos! Ai, não! Agora eu sou um ursinho! Ah, ficou uma gracinha! Aham! Ótimo! Agora todos podem voltar ao normal! Melhor assim! Mas não pra vocês dois! Ah, pelo menos eu vou ter um ursinho fofinho comigo lá na cadeia! Ah! Me larga! Vai! Hi-hi-hi-hi! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Hi-hi-hi! O papai vai adorar o bolo que fizemos pra ele, Morpho! Ah, parece gostoso! O papai trabalha bastante pra cuidar da gente! Ele merece um agrado às vezes! Hi-hi-hi! Ah! Bolho! Orpho, come bolho! Ah! Ei! Solta isso agora! Ah! Uh! Ah! Temos que pegar o bolo de volta! Morpho! Morpho agora em uma bola de pular! Ah! Morpho! Morpho! Devolve esse bolo agora, Orpho! Não, não! Hi-hi-hi! Ah! Ora seus! Desculpa, Orpho! Ah! 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 Orpho, não coma o bolo do papai! Morpho, morphe em um carro de corrida pra pegarmos o Orpho! Morpho! Morpho! Outra vez! Desculpe, senhor Vanderbuss! Nós fizemos esse bolo pro papai! Vem pegar, então! Hi-hi-hi! Ah! 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 O Orpho vai estragar o bolo do papai! Temos que pegar de volta! Morpho, morphe num robô! Ainda dá tempo pro nosso dia ser mágico! Morpho! Morpho! Já é a terceira vez hoje! Desculpe! Morpho! Pegue o bolo! Muito bem, Morpho! Você salvou o bolo! Depois trazemos um pedaço pra você, Sr. Vanderbilt! Ei! Cadê o bolho do Morpho? Esse bolo é pra você, papai! Obrigado! Tomara que não tenha dado muito trabalho! Nenhum trabalho, papai! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Morpho! Morpho! Hã? Um banho de slime! Ah, não! São os bandidos! Isso! E vamos jogar slime na cidade inteira! Não! Não conte o plano pra eles, idiota! Precisamos parar eles! Morpho! Morphinho! Hã? Hã? Não na minha cidade, Mila e Morpho! O que vocês pensam que estão fazendo? Precisamos pegar os bandidos! Vocês precisam é limpar essa bagunça de slime que fizeram! Agora! Vamos limpar o slime rapidinho! Vamos limpar o slime rapidinho! Êêêê! Afaste o slime com a sua tromba! Vocês estão sujando tudo de slime de novo! Limpem agora! Mas nós... Já! Está bem, policial Freeze! Viva! Agora falta ali! Morpho! Morpho não alcança! Ah! Precisamos de algo que alcance o slime alto! Morpho! Morpho é um caminhão de bombeiros! Morpho! 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 Viva! Conseguimos, Morpho! Mas agora precisamos pegar os bandidos! Vamos lá! Lá estão eles! Rápido, Morpho! Jogue água neles! Você consegue, Morpho! Morpho! Não! 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 Pois então! Eram os bandidos jogando slime pela cidade! Isso! Foi o que eu tentei te dizer, policial Freeze! Me desculpem, Mila e Morpho! Eu acho que eu me precipitei! Mas obrigado por limparem a cidade! Agora eu preciso limpar esses bandidos das ruas! Tudo bem! Pelo menos pegamos os bandidos e seu slime! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Vocês se divertiram na feira, Mila e Morpho? Sim! E eu não vejo a hora de brincar com a minha boneca que ganhei no prêmio! Morpho acha que ela não quer chá! Venha, Morpho! Vamos tornar o dia mágico! Anime! Você pode trazer a boneca à vida! Assim ela pode brincar de verdade! Oi, construtora Mary! Olá! Preciso de um animal mágico pra me ajudar a mover os tijolos! Alguém pode me ajudar? A anime pode trazê-los à vida! E eles se movem sozinhos! Mas que boa ideia! A gente volta logo, Mila e Morpho! Tchau, tchau! Não, bebê gigante! Os biscoitos de pet mágicos não são só comida! Marquei uma bola! Acho que trazer a boneca à vida não foi uma boa ideia! A gente precisa levar ela pra que o anime possa transformá-la em boneca de novo! Ah, não! Bebê, pare com isso! Você vai machucar o Sr. Vanderbuss e o parque! Morpho! Morphe agora em uma pipa pra poder tirar o bebê do carro! Não, não! Pare, bebê gigante! Não é um sorvete de verdade! Oh, não! A minha vã! Desculpe, Geraldo! Depois a gente ajuda a consertar! Morpho! Morpho agora mesmo em um caminhão pra pegar o bebê! Morpho! 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 Eu tive uma ideia! Vamos balançá-la até que ela durma! Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar! Você conseguiu, Morpho! Anime! Por favor, transforme a nossa boneca de volta ao normal! Morpho acha que o bebê acordou! Rápido, por favor, Anime! Ufa! Mila, o que tá acontecendo? Ah, desculpa, papai! Da próxima vez, nós vamos brincar de chá sem trazer as bonecas à vida! Todo dia é mágico com um pet mágico! Vamos fazer um dia mágico! Morpho, morfe por favor em mim! Viva! Agora vista essas roupas e vamos enganar o papai e os nossos amigos! Ah, Morpho, você tá igualzinho a mim! Morpho, é Mila! Ah, é você, Mila! Não vi você descendo! Deve ser porque eu ainda estou aqui! Ah, é... Então você deve ser o Morpho! Oi, Mila! Você e o Morpho querem brincar? Ah, Morpho não está! Mas Mila brinca! Legal! Vamos lá! Oi, Milo! Oi! Quer brincar de quê, Milo? Você é ótima em pensar em brincadeiras! Pega-pega? É! Legal! Tá com você! Peguei! Peguei! Uau! Espera um pouco! Você não é a Milo! É o Morpho! Olhe! O Morpho não está aqui! Então podemos roubar os brinquedos! Ótima ideia! Ei! É nossa bola! O quê? Obrigado pelo bambolê! Devolve! Mila! Mila! Ei! Isso não é legal! O que está acontecendo? Me coloca no chão! Ah! Existem duas! Mila! Ei! Volta aqui! Morpho! Você se divertiu sendo eu? Sim! Mas Morpho gosta mais de ser Morpho! Todos os dias são mágicos com pet mágico! E aí, Mila e Morpho! E aí, Mila e Morpho! Prontos pro piquenique? Prontos, papai! Viva! Piquenique! A gente vai pro parque! Cuidem bem da loja de pets mágicos enquanto a gente estiver fora! Tchau, tchau, pessoal! Vamos lá, Morpho! Vamos fazer esse dia ser mágico! Eles saíram! Agora, podemos roubar o átimo e usar o bandido móvel para canalizar seu poder congelante! Nada mal! Eca! Te peguei! Agora, os poderes congelantes do átimo sairão por este tubo! Opa! Olá, madame! A senhora está se sentindo incomodada com o calor? Ah, estou! E muito! Ai, que gentileza perguntar! Gelo nela! Bem melhor! Não é? Esse é o lugar perfeito pra um piquenique! Ei, de onde veio esse gelo? São os bandidos! Eles pegaram o átimo e estão usando seus poderes para congelar tudo! Ah, átimo! Vamos pegá-los! Ah, não! Eles congelaram o Morpho! Morpho! Morpho em algo grande pra quebrar o gelo! Muito bem, Morpho! Agora, precisamos pegar aqueles bandidos antes que eles congelem a cidade toda! Estão congelando as pessoas! Não na minha cidade! Fiquem frios aí, bandidos! オf! Coitado, Morpho! Ah! Vamos! Pegá-los! Ah! Ah! Minha! Morpho! Força! Ufa! Obrigada por derreter o gelo, Morphle Agora, morfe em um carro bem grande e forte, Morphle Muito bem, Morphle Que tal essa? Meu lindo caminhão de sorvete! Não! Então vamos fazer um piquenique de sorvete Viva! Sorvete! Todos os dias são mágicos com um pet mágico Prontinho! Dois robôs pequenos como solicitado Excelente! O que você disse? Nada! Obrigado, viu? Tchau, tchau! Você trouxe tudo, Yorl! Trouxe! Perfeito! Ui, olha! São os bandidos! Olha, são os bandidos! Morphle! Morphle! Mila? Cadê a bola? Esqueça a bola! Vamos embora! Agora! Pode vir comigo! Tá bom! Morphle! Você quer brincar de outra coisa? Não! Ah, tá bem! Você quer ir pra casa? Não! Ahn... Tem alguma outra ideia? Não! Morphle, pegue aqueles sorvetes! Ha, 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 ha! Mila não vai pagar, Mila! Você tá muito estranho, Morphle! Você nem quer se transformar! Não! E você só diz não, não, não! Papai! Hum? O Morphle tá esquisito! Olha, Mila! Isso não é muito legal de se dizer! E aí, Morphle! Tá afim de um pouco de sorvete? Não! Não quer sorvete? Isso não pode tá certo! Hã? 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 Viu? Esse Morphle não é real! Bandidos! Morphle, agora pegue aquela bola! Ha, 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 ha! Isso! Ei! Ha, 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 ha! Papai! Estão ali! Ai, não! É o papai da Mila! E aí, Mila! O que você tá fazendo? Ah, você sabe! Coisas de menina! Pssiu! Morphle! Vem aqui! Ah! Tudo bem, então! Pode continuar! Até logo, Mila! Tchau, papai! Agora, um pouco mais de traquinagem! Morphle! Pinte a parede! Agora, vire uma... Viatura policial! Um caminhão de bombeiros! Um elefantitão! Não! Tchau, papai! Ah! Viva! Ei, Priu! Morphle! Morph em uma bola! Viva! Hi-hi-hi! Eu queria poder virar outras coisas também! Eu tive uma ideia! O Glitterbug pode nos transformar em pets mágicos! Nós podemos virar o Morphle! Agora, vamos brincar! Quem que cai mais alto é o vencedor! Ha-ha-ha! 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 Faixa Morphle! Ah-ah! O quê? Ah! Que ótimo! Morph em helicóptero! Morph é o peixeiro! Essa é o meu vanderoso? Nossa! Isso não é nada bom! Vamos seguir eles! Tente aterrissar, April! Isso não é... Nada! Fácil! Ah! Ah! Ah, não! Eles bateram no guindaste! Morph! Uma bola que quica! Ah! O Orphle tá bem! Mas o guindaste tá balançando! Não se preocupe, Mary Construtora! Eu tô aqui pra... Socorro! Rápido, Morphle! Morphle agora, em um avião! Uhul! Ufa! Dessa vez eu quero virar um robô! Opa! Desculpa! Eu tenho outra ideia pra pegá-lo! Precisamos trabalhar juntos! Parados aí! Não! Conseguimos! Vocês dois causaram muitos problemas pela cidade! Eu sinto muito, Millie Morphle! Eu não deveria mais ser um Morphle! Pode nos fazer voltar ao normal, por favor, Glitterbug! Não! Eu estava me divertindo tanto! Foi divertido! Mas ser um Morphle é difícil demais! Fico feliz de voltar a ser eu mesma! Só pode existir um Morphle e uma April! E eu amo vocês dois! Avião não voa! Atmo! Use seus poderes do clima pra soprar o avião de papel! Hihihi! Pirueta! Você quer fazer algumas piruetas, Morphle? E deixar esse dia mágico? Hã? 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 Tá bem! Morphle, morfe num balão agora! Morphle! Ufa! Atmo! Crie agora um vento bem forte pro Morphle poder fazer algumas piruetas também! Hã? Para! Hã? Morphle! Morphle! Morphle, procura a Mila! Mila! Morphle! 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 Ah, papai! Foi tudo culpa minha o Morphle ter sido soprado pra longe! Você não tinha como saber que isso ia acontecer! Morphle! Hã? Morphle! Onde você está, Morphle? Morphle! 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 Isso não está alto o bastante! O Morphle não vai me escutar! Preciso pensar em outro jeito! Já sei! Sorvete! Isso não é hora de tomar sorvete. Não, papai. O Morpho, ele adora sorvete. Com certeza ele vai passar lá pra pegar um. Mila! Nenhum sinal do Morpho. Em vez de a gente esperar ele aqui, nós precisamos mostrar que estamos aqui. Como a gente vai fazer isso? Ah, sim! O Morpho ama essa música. Quando ele ouvir, com certeza ele vai passar aqui pra pegar um sorvete. Ótimo plano, Mila. Mila! Mila! Sorvete! Morpho! Que saudade que eu tava! Morpho também tava com saudade! Todos os dias são mágicos com um pet mágico. Eu já disse que sempre que vocês aprontarem, nós pegaremos vocês, bandidos. Obrigado, Mila e Morpho. Se nós tivéssemos o nosso próprio pet mágico, poderíamos causar mais problemas na cidade. Olha, é o ovo. Você consegue nos tirar daqui? Oh, não! Os meus carros! Se eu trabalhar com eles, o quê? Como foi que saíram da cadeia? Não, na minha cidade! Ah, não! É um policial, Freeze! Rápido! Orpho! Vire algo bem grande! Um dinossauro! Achei que daria mais medo! Um macaco? Ei! Devolve a minha câmera! Por favor! Vem aqui pegar! Os bandidos usaram um robô pra fazer isso. Um robô? Hum! Vamos pegá-los, Joy mecânico. Os bandidos! Tem um dinossauro muito assustador! Um robô e agora um dinossauro. Que estranho! Vamos pegá-los, policial Freeze! Os bandidos malvados e o macaco deles colocaram minha câmera lá em cima. Vamos encontrar esses bandidos, Morpho. Um robô, um dinossauro e... um macaco? Acho que os bandidos estão com um Orpho. Pode deixar que nós vamos pegá-los, April. Ah, não! É a Mila e o Morpho! Rápido, Orpho! Vire alguma coisa bem grande! Morpho, morfem um dinossauro também! Morpho, morfem! Não é grande o bastante! Morpho, morfem um robô também! Morpho? Morpho! Eu não estou nada bem, Morpho! Pare com isso! Tá bem! Orpho tá cansado! Eu disse que sempre pegaremos vocês quando vocês aprontarem bandidos! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Olha, Morpho! Morpho, tudo perdeu a cor. Já sei, Morpho. Morpho em um pincel de tinta mágico. Morpho, a grama não é azul, é verde. Morpho em um pincel de tinta mágico. Estava verde pra mim. Digo, branco. Ahá! Então é você que tá roubando toda a cor da cidade, né, Crom? Você não devia fazer isso. Um mundo sem cor não é legal. Ah, tigre divertido! É engraçado mesmo. Vamos pintar mais animais com cores engraçadas. É engraçado mesmo. É engraçado mesmo. Ah, você tá aí, Croma. Tava procurando você. A cidade tá cheia de problemas porque você roubou todas as cores. O Morpho pode ajudar Croma a pintar tudo de novo com suas cores originais. Bom, parece que a senhora estava certa. Pode passar, por favor. Uau! Vocês já resolveram todos os problemas da cidade. Morpho e Croma trabalharam muito bem juntos. Uau! Oi, coisinha fofa. É engraçado pensar que um dia você será grande e assustador. Com esse raio que roubamos da professora Paula, podemos transformar os animais em gigantes. Uau! Uau! Vamos nos divertir muito no Santuário de Animais, Morpho. Viva! Mila! Morpho! Os bandidos estão transformando os animais em gigantes. Hã? Não, não, não. Nós precisamos pegar o raio de volta. Morpho! Morphe agora em um super-herói! Ha-ha-ha! Ha! Ai, ai, ai! Ai! Olha que lindo, Parque! Ha-ha-ha-ha! No! 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 Devolvam o raio, bandidos Eu acho que não, viu? Jorn, atire neles Ai, ai, eu acho que não foi uma boa ideia Nós voltaremos Ótimo, vamos voltar os animais ao normal Olha lá, é o pinguim Um já foi Oi, voltamos Ótimo, mas... Ah, não Vocês estão muito pequenininhos Mas seguem sendo grandes animais Eu preciso fazer uma coisa agora, Morpho Morpho, vai? Desculpa, é um segredo Então você precisa ficar aqui, tudo bem? Eu volto logo Tchau, tchau, Morpho O que é que houve, Morpho? Cadê a Mila? Eu não sei, mas tenho certeza que ela vai voltar logo Morpho, Morpho Mila 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 Oi, Morpho Oh, nossa, o que foi? Mila tá aqui? Ela não está Desculpa Morpho Mila tá aqui? O quê? A Mila não tá aqui Me põe no chão, Morpho A Mila tá aqui, tá? Não, Morpho, ela não está A Mila tá aqui? Não, Morpho Mas tenho certeza que ela está por aí Cadê a Mila? Morpho chorando? Não na minha cidade Vem cá, Morpho Seque essas lágrimas A Mila tá te esperando em casa Espera aí, Morpho Você ainda não viu no quintal Surpresa Mila! A Mila! Resolvemos fazer uma festa surpresa pra agradecer por você ser um pet mágico tão incrível Todo dia é um dia mágico com um pet mágico e bons amigos Oi, Mila E Morpho, parece que eu tô muito gripado E eu não vou conseguir trabalhar Podemos ajudar, Sr. Joey? Morpho, ajuda! Ah, esses veículos precisam ser entregues o quanto antes a seus donos e eu montei essa Ah, 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 tcham! Eu montei essa lista Oh, oh Os nomes dos donos dos veículos estão borrados Mas acho que a gente consegue adivinhar Morpho, morphe em um grande caminhão vermelho Hum, acho que o trator deve ser do policial Freezy Policiais precisam de tratores? Acho que é o que diz na lista Tá bom! Hã? Ah! Mas, mas isso é... Desculpe, policial Freezy, mas estamos com muita pressa Desculpa, eu não vi vocês aí Isso é impossível! Tá muito devagar! Não, não, não! Acho que cometemos um erro, Morpho Morpho agora em uma viatura também Morpho, pega eles! Hã? Agora vamos tentar levar os veículos aos donos certos Hum... O trator eu acho que pertence ao... Fazendeiro Bobby! Oi! E o caminhão de sorvete deve ser do Geraldo! Isso aí! Iva! Hã? Oi, Mila e Morpho! Deu tudo certo? Entregamos todos os veículos, Sr. Joey Hã? Ótimo! A lista ajudou vocês? Ah... Então... Ah... Hã? 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 Morpho aqui é bem! Morpho aqui é bem! Hã? Não se preocupa, Morpho! Você vai aprender como se faz! Mas nunca vai ser tão bom quanto esse carinha aqui! Hã? Esse é o Boba! Nosso novo pet mágico! O Boba adora fazer bolhas! Ele costuma até... Hã? 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 É... Boba! Já tá autossuficiente! Eu não consigo sair! Morpho! Morpho em alguma coisa grande! Hã? Hã? Carlinha! Hã? Agora! Morpho chauvar a Mila! Hã? Mila? Morpho em alguma coisa grande! Oh-oh! Mas o quê é que... Hã? 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 Socorro! Socorro! Morpho em alguma coisa! Hã? 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 Ah não! Tem um carro caindo do céu! Ofa! Hã? 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 Achei você, boba! Olha só! Não dá pra soprar suas bolhas mágicas por todo lado! Tá causando muitos problemas, tá vendo? Papai! Morpho, você pode estourar minha bolha? Valeu, Morpho! Ah! Ah, não! Oh-oh! Milha! Você me salvou! Muito obrigada, Morpho! Viva! Muito bem! Eu já tava ficando em dúvida se eu ia voltar a ver minha viatura! Bom, Boba, na próxima vez que você borbulhar... Tenta não exagerar, tá bom? Pegou bem, Milha! Caiu bem no meu chapéu! Tubarão! É um tubarão! Ah, não! Nós temos que ajudá-lo! Morpho, morfe em uma lancha pra gente chegar mais rápido! Morpho! Morpho! Estamos vindo de salvar! Eee! Oh-oh! Morpho, preso? Oh! Oh! Você está preso na alga! Eu vou te ajudar, Morpho! Você está bem? Eu tô bem! Mas eu não vi onde o tubarão foi parar! Acho que foi embora! Morpho, você precisa morfar de volta pra se soltar e ficar livre! Não se preocupe, vai ficar tudo bem, eu prometo! A gente tá aqui com você e o tubarão não tá mais por aqui! Vamos brincar! Que tal a gente brincar de seguir o líder na água? Me sigam! É o tubarão de novo! Morpho! Morpho! Espera aí! Eu conheço essa risada! Acho que o Orpho tá só fingindo ser um tubarão bravo! É uma pegadinha! Isso não é muito legal! Não? Não é? Mas e se a gente mostrar pro Orpho como ele fez a gente se sentir? Morpho? Morpho agora mesmo em um tubarão maior do que o Orpho! Morpho! Morpho! Agora, sem maldade, Morpho! Só nade em volta do Orpho! 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 Não é um tubarão de verdade! É um Orpho! Você enganou a gente! Então eu quis mostrar como a gente se sentiu! Desculpa, Orpho! Calma! Eu sei que você não queria assustar a gente! Orpho brinca! E por que a gente não brinca todo mundo junto? É! Vamos brincar de água esconde! Ou podemos brincar de corrida de golfinho! O Morpho e o Orpho podem morfar em golfinhos e a gente sobe em cima deles e faz uma corrida! Morpho e o Orpho e o Orpho! Morpho e o Orpho! Não deixe a bola cair na água! Tubarão! Sou só eu! Não é um tubarão! É o papai! Com o chapéu de batatana! Ah, papai! Ei! Que tal uma corrida de papai versus golfinhos? É! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Oh, não, Morpho! Acho que eu sei o que vai te animar! Ah! Ih! Blalalalalalalala! Terminei a minha invenção! Eu inventei um soro da juventude! E vou demonstrar no meu assistente! Oh! Que coisinha fofa! Né? Ah! Ah! Gugu da da da! Ah! Nossa! Eu não sei como... Vou cuidar de um bebê! Você precisa levá-la ao pai dela enquanto eu faço um antídoto pra que ela volte ao normal! Mila? Papai! 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 Mila! Mila! Onde você tá? Aqui, Bárqué! Venga, Garrota! Aaaaaah! Uaaaah! aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Ahhh! Hahahaha 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 Ai, Oi, Morphle Nossa, como eu tô feliz em ver você Eu tive um sonho tão esquisito Sonhei que eu era um bebê Hahahaha Não é doido? Hahahaha 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 Essas flores tão lindas, Mila Acho que vamos precisar de mais terra em volta das amarelas Hahahaha Morphle ajuda Morphle Morphle Obrigada por ajudar, Morphle Acho que as flores precisam é um pouco de água agora Morphle Morphle Ah não, Morphle Você se sujou E encheu tudo de lama Morphle, lama, lama Hahahaha Hahahaha Você tá todo enlameado, Morphle Até demais Vamos, Morphle Vamos fazer com que o dia seja mágico E tomar um banho Hummm Esse banho tá tão gostoso e quentinho E olha, estou enchendo de folhas Hihihi Morphle, não é um banho Hihihi Vamos lá, Morphle É hora do banho Hihihi Morphle, morpa Hihihi Aguenta aí, Morphle Hummm, ele pode morfar em uma bola Mas, aí ele vai sair quicando Ah, tive uma ideia Morphle, morfe em um pinguim pra mergulhar aqui dentro da piscina Morphle Morphle Eu te pego, Morphle Ah! 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 Hehehe! Morpho escorrega! Nossa! Um pinguim deslizando! Ai! Morpho! Eu tô indo te pegar! Temos que parar com isso! Você tá enlameando a cidade inteira! Cuidado com o senhor Vanderbuss! Morpho! Morpho e uma esponja grande! Pra sugar a água e a gente parar! Morpho! Morpho! Ah! Meu sorvete! Eba! Sorvete! Uou! Cuidado, Morpho! Eu estou todo molhado! Lama! Como eu odeio lama! Vá pra casa e leve sua sujeira com você! Me desculpe, senhor Vanderbuss e Bach. Eu já tô indo. Muito bem, Morpho! Seu esponjinha! Vamos entrar na banheira e tirar essa lama toda! Bom, finalmente colocamos o nosso Morpho e lameado no banho! Pois é! Agora que você tá limpo, Morpho! Pode sair da banheira! Morpho! Tá tomando banho! Morpho fica! Morpho fica! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Oh! Hehehe! Hehehe! Este aqui é o robô Freezy! Uma versão policial robô do policial Freezy! Mas que sujeito bonitão! O robô Freezy tem três modos. Desligado, moderado e durão. Vamos fazer uma demonstração. Mila, jogue lixo no chão, por favor. Por favor, recolha esse lixo. Morpho! Morph em um coletor de lixo. Morpho! Morpho! Obrigado. Você é uma boa cidadã. Agora vamos demonstrar o nível durão. O lixo é uma doença e eu sou a cura. Você está preso. Mas o que é isso? Me solta! Ai, acho que o modo durão acabou ficando durão demais. Morpho, precisamos colocar o robô Freezy no modo desligado. Vem, vamos lá! Parado! Você está preso por pisar na grama. Mas eu não andei sobre a grama. Mas você ia. Morpho, aperte o botão do robô Freezy. Ativar! Jato voador! Morpho! Morpho numa roupa voadora! Morpho! Morpho! Vamos lá! Mais rápido, Morpho! Ele é muito rápido, Morpho. Mas como é que pega um policial? Causando o máximo de crime possível. Vamos! Seu guindasque é muito barulhento. Você está presa. O quê? Vou jogar esse lixo no chão. Permaneça no veículo, cidadã. Eu já volto. Ele está vindo. Morpho! Morpho numa viatura policial. Morpho! Morpho! Não solte isso. Você está presa. Vai ter que me pegar primeiro. O Morpho está preso. Me deixem sair. Você está preso por ser durão demais. É a primeira vez que eu preciso prender a mim mesmo. Todos os dias são mágicos com um pet mágico. Oh, não! Olha lá! A construtora Mary está destruindo a cidade. Por que ela faria isso, Morpho? Não na minha cidade! Acerte ele com o hipno-raio, Yarl! Vai mandar ela derrubar o prédio. Derrubar o prédio! Derrubar o prédio! Morpho! Morpho agora em um robô gigante! Pra ficar do mesmo tamanho dos prédios! Morpho morca! Agora impeça a Mary de destruir toda a cidade! Morpho impede a Mary! Não, Morpho! Ajude ela a destruir a cidade! Tá bem, bandidos! Oh, não! O Morpho ficou do mal! Graças a esse hipno-raio que roubamos da Paola, a cientista, todos na cidade terão de nos obedecer! Queremos sorvete de graça! Sorvete de graça! Papai! Os bandidos estão fazendo todos destruírem a cidade! Como a gente pode impedi-los? Eu tenho um plano! Somos os vilões mais brilhantes! E tudo graças ao hipno-raio! Papai, agarre os bandidos! Paula, pegue o hipno-raio! Com licencinha! Rápido! Desipnotize o Morpho! Mary e o policial Freeze! Morpho e a construtora Mary podem reconstruir a cidade, por favor? Viva! Morpho ama construir! Policial Freeze! Prenda esses bandidos! Por destruírem a cidade, vocês dois vão pra cadeia! Por que todos estão fazendo o que a Mila está falando? É! Por acaso hipnotizou eles? Não fizemos o que a Mila disse porque ela nos hipnotizou! Fizemos porque o plano dela era ótimo! Forçar as pessoas a fazer coisas que elas não querem não é nada legal! Ótimo trabalho, pessoal! Todos os dias são mágicos! Com um pet mágico, não é mesmo, Morpho? Tchau! 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 Tchau.